Sabe o que eu tô achando o lugar legal? Tá fresquinho aqui, né? Gostoso essa varã. A gente lá em São Paulo é caipira e elas são caipiras aqui. Há exatos 40 dias, Karina e Tiziane deixaram pra trás compromissos profissionais, familiares e amigos e embarcaram numa louca aventura. Vou ficar sem depilar e sem fazer mão em pé. Limpar banheiro. Eu sabia que você fazia isso. Não, Karina! Karina sou eu. Não vai molhar meu sapato. É fundo? Karina! Uma hora e meia aqui esperando aqui, nada. Me enjoo, já estou. Eu tô com fome. É de nota 10. Êêêêê! Não tava tão bom. Ah, é claro, pros homens tava bom. Porque até elas comiam. Se elas dessem pedra pra eles, eles comiam também e falavam que tava uma delícia. Sem frescura e sem medo, elas foram à luta e enlouqueceram todos os chefes. É bonita, mas pra trabalhar são fraquinhas. Ficou muito feia. Você não gostou? Não, não gostei. Você tá falando sério ou você tá brincando? Verdade. Por quê? O óleo da chave, Karina. Que é x, Karina? Bravo, né? Bravo, super bravo. Eu achei que ia fosse ser leve. E olha, gente, mesa. Essa vaca aí tem lordose, né? Ah, lordose. Essa aí não é vaca. Não? Não, isso é um touro. Touro é touro? É. Touro é o reprodutor. Ai, que fedor. Agora, agora. Vem, sai. Aí, agora. Pegou. Ai, que dor. Ai, que dor. Ai, tadinho. Faz os três banhos e passa. Ele dorme no cocô, depois dorme na cama da Ivani do Odilson. Vamos fingir que a gente tá em Panema, pegando areia, né? E colocando um saquinho pro filhinho brincar, né? É o puro creme do esterco. Vindo diretamente do curral, do sentido rogador, tudo feito com amor. Acho que grama não foi feita pra salto, hein? Daqui a pouco a gente acostuma. Ai, que nojo. Um monte de cocô. A teta da vaca da Karina. Não. Que horror. A teta da vaca da Karina. A teta da vaca da Karina. Oh, menininho. Opa. Toma. Ai. Cuidado o que a senhora fala pra nós. É, né? Se as palavras podem ser usadas contra você. De certo não fizeram nada, mas de errado fizeram tudo. O que que pegou, viu? Pegou nada, pegou. O que que pegou? Ela que pegou, gente. Nós pegamos no lençol, pegamos na vassoura, pegamos... A água sanitária. Comeram comida de hóspede. Não, não. Bom dia, Analandia. É um prazer enorme. Chegou a hora de se despedir. Vem até a rádio pra se despedir. De Analandia, que foi uma cidade que não se recebeu muito bem, né, cara? A gente vai sentir a falta de vocês. Acompanhe agora o último dia de Karina e Tiziane no interior. Não vamos fazer despedida, eu não gosto. Tá começando o Simple Life. Duas gatas vão encarar Uma tarefa de lascar Viver no sítio do Rondador Lá pras bandas do interior Será que elas vão aguentar Ficar sem cartão e celular No shopping não passear Não sei se vão querer trocar E a vida sempre suportar Nem mesmo no último dia de Karina e Tiziane no interior Amanhã da família Paiuta muda Mas eles sabem que depois que as nossas patricinhas forem embora O dia a dia do sítio vai ter sempre um gostinho diferente Um gostinho de saudade Pra mim a coisa mais difícil foi acordar com o galo Toda noite berrando na minha janela Às três da manhã, às quatro da manhã, às cinco da manhã Agora até acostumei já Já podia morar aqui Não sei não Acho que esse negócio de morar no sítio É só da boca pra fora Mas é compreensível O coração de vocês deve estar apertado E ficar longe dessa família tão especial Vai ser a tarefa mais difícil que vocês já realizaram O que é que eu tava pensando? Podia ir na rádio Dar um tchau pra cidade inteira Mas será que eles deixam? Ou tem que ligar lá? Não, não Ligar nada Aparecer, né? Falar com a vália Pegar o endereço e ir Legal Porque não vai dar tempo de despedir De todo mundo Nossa, Analandia Eu acho que é a cidade mais linda de interior que eu já vi A natureza, eu achei incrível Cuscuzeiro Analandia é uma cidade muito especial Aquele coreto Aquilo me lembra muito a minha infância Na época que eu morei no interior Analandia parece um bairro, na verdade Que todo mundo se conhece Parece que é uma grande festa Todo mundo se cumprimenta na rua Todo mundo está muito feliz É como se todos fossem uma família só Analandia é sem dúvida uma grande família Uma cidade que acolheu com muito carinho duas novas moradoras E que apesar das aventuras de nossas beldades ter chegado ao fim Vai estar sempre de braços abertos para recebê-las Essa temporada na roça foi uma verdadeira troca de experiências Sem dúvida, quem mais aprendeu foram as nossas patricinhas Mas elas deram um jeitinho de mudar algumas coisinhas por aqui Mostra para a Karina que você aprendeu a andar de salto Ah, eu quero ver Eu não estou vindo a andar Não é, pegue sim, a cheque Você falou que você fosse para ganar Quero ver Olha, essa barriga Olha, essa barriga Olha, essa barriga Olha, esse que é para mim o pé Nada Tira o outro Ontem você andou bonitinho Vem Vocês estão achando eu ver Vem Anda, você anda Vem Olha, agora fica sozinha Olha, 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 levanta a cabeça Olha, 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 não deixa ele ficar caindo Olha, peritinha Uh, bora Bota a mão na cintura assim, como a modelo Ah, é que linda Olha, olha, é muito Muito bem É bom, faz mais chão para cortar, sabe É Tem que andar assim Se você andar assim, aí você cai É verdade, anda assim, é o poder, olha Eu sei, eu sei Viu Viu? Para você ficar mais mesmo, e aí? É, para te ensinar Aqui Você vê uma reta e vai, aqui, na reta Eu preciso dois meses de aula Isso aí Ela está ótimo, dona doce Olha, olha o madame aqui, olha o sapato da madame Ela, ela que vai Então, eu quero experimentar ele, cheguei para ele Também Agora é ela que vai me dar de vida Não é? De vida, de vida simples Ela vai para a vida Vida de celebridade Vida de patricinha É capaz de perder até a mulher agora Dá um beijinho de bom dia na dona Gárdia Não, na boca Na boca? Ele me ama Ele me ama Claro, para eu te aguentar 50 anos, só pode te amar Então, a gente ir lá na Tiziana, na Karina, assim, e aí a gente demonstra lá na casa, para o marido dela, para a família dela, o jeito que a gente vive aqui, né? Mas só que a gente leva as coisas daqui, né? É, que nem trova de família Não, mas o seu doutor não vai levar a conta suja na minha casa, não É, a calocha que ela fala, né? Mas suja, né? Leva suja, porque ela não tem como sujar É Já leva, né? É, já vai andando ali Mas, pode levar a merda de sacada, também, já pode É, então, é a polícia também Se tiver troca de família, a beriga, a dona Dulce se apaixonar pelo meu marido Então, é melhor não ter troca de família, não Ih, não é, dona Dulce? Porque diz que o neném é jeitadão, né? É lindão Ih, ela fala troca de família Ah, daí vai brigar É, aí não pode Elas viram pra lá, a gente fala troca de família, que algum aqui da cidade também, né? Olha, que safado A gente vai lá na cidade pra se despedir das pessoas pelo rádio A gente vai tentar ver se dá A gente gostaria de estar se despedindo de um por um E foi a maneira que a gente achou de poder fazer isso Agradecer por tudo o que eles fizeram por nós É bom agradecer o pessoal, é que eles colaboraram muito com nós, tudo lindo A gente pode ir de Ximbica pra gente se despedir da Ximbica também? Elas aproveitam a viagem pra admirar pela última vez a paisagem de Analanja Afinal, elas não sabem quando vão ter a oportunidade de passear por essas bandas novamente 11 horas 42 minutinhos, 105.9, nossa Terra FM Oi, bom dia Que surpreenda boa, meu Deus Que surpreenda boa Oi, Tiziane É um prazer estar fazendo aqui Eu sou a Eleni É um prazer pra nós, vocês estarem aqui com a gente A gente queria fazer uma despedida pra Analanja Pra passar um recado pra todo mundo O pessoal vai estar feliz Fica à vontade, hein, gente Obrigada Nossa, Terra FM Você vai curtir uma grande surpresa aqui pela 105.9 Conta aí, Tiz É, bom dia, Analanja É um prazer enorme ter aqui conosco aqui na nossa Terra FM Carina Barca, Tiziane Pinheiro Bom dia Bom dia a todos Bom dia a todos da TRTN 105.9 É um prazer enorme a gente estar aqui Na verdade, a gente veio até a rádio pra se despedir de Analanja Que foi uma cidade que você se viu muito bem, né, cara? Bom dia a todos os ouvintes Todos que estão ligados aqui na rádio A todos os moradores aqui dessa cidade maravilhosa Analanja e todo o pessoal da região que tá ouvindo a gente Tavuca, beijo Tavuca Tavuca, beijo Tavuquinha também Beijo pra Rosinha, do Prato Deixar aqui o meu agradecimento A toda a família Paiuca A toda a família Paiuca Você deve estar sofrendo, né? É a nossa segunda família daqui pra frente Ah, elas falaram bem Tanto eles falaram bem como a radialista lá A gente nunca vai perder contato Na verdade, hoje tá acabando o programa Mas a gente vai querer voltar sempre aqui pra Analanja Pra nos hospedar, né? Na casa da família Paiuca E ficar pertinho deles Que são, assim, umas pessoas maravilhosas Que a despedida não é uma coisa legal, né? Tá sendo, assim, uma grande emoção Esses dias, essas últimas horas Mas vai ficar uma amizade Um amor eterno, assim, entre a gente Essa hora do tchau, do adeus É muito difícil sempre, né? A gente ouvindo nem acreditava Que ela tá falando sobre a gente Em Analanja são exatamente 11 horas e 59 minutos Estamos ao vivo Aqui na 105.9 Levando a você o que é a de melhor da música sertaneja Vamos continuando aqui Conversando aqui com Tassiane Pinheiro e Karine Bater Já temos a... Chamou de ela de Tassiane e Karina Becker Becker É raro Um ouvinte pra falar com vocês aqui na 105.9 Pode passar Quem será? Oi Karina, tudo bem? Tudo bom Aqui quem faria agora Oi Dora Que nota você daria para a Analandja? 10! Todo pessoal da cidade muito animado, muito alegre Deus que abençoe você, Adiciane E volte sempre que eu já estou com saudade Na realidade, vocês já se despediram dos seus margens e família Ou ainda vocês vão se despedir? Não, ainda vamos voltar e irmos despedir A gente ainda tem que arrumar as malas Fazer toda a bagunça que a gente fez na casa Vocês já se despediram com os queridos, amados José, Roberto, Perim? Não, a gente quer passar lá, né? A gente já vai passar e deixar uma lembrança com eles Com certeza, né? Vocês com certeza foram muito bem recebidas por eles Muito legal Eu queria ter um prefeito desse em São Paulo Eu falei, eu falei Que ele tinha que ser pra mim em São Paulo Que dança Muito bacana poder trabalhar em vários lugares Eles aceitaram a gente Deixaram a gente aprender, né? A gente tentar Tudo bem que em alguns lugares a gente não deu muito certo Porque a gente estava acostumado a fazer algumas coisas A gente fez alguma baguncinha básica na cidade, né? Mas faz parte da diversão Vocês lembram da gente com muito alto astral Com muita alegria E olha, não esqueçam que logo logo a gente está de volta A gente falou de mim não A gente falou de mim não A Ana Lândia agora é a nossa segunda casa E a família Baiota é a nossa segunda também É isso aí, gente Obrigada Um beijo Beijo, Ana Lândia Beijo, Ana Lândia Beijo, Ana Lândia A locutora da rádio que a gente não conhecia Estava muito emocionada Por tudo que a Ana Lândia passou durante esse período Por tudo que a gente viveu aqui O mais bacana foi ver ela emocionada Ela feliz por esse momento Tão feliz quanto a gente Alguns quarteirões e pronto Já estão na prefeitura É, Tilápia! Oi! Oi! Que salvejurosa! Tá bem? Tudo bom e você? Tá bonito de verde Pois é, Ana Lândia Nós íamos trazer presentes É, olha, a gente veio trazer o nosso chapéu pra você Pra você lembrar da gente Pra você lembrar da gente Obrigada Obrigada por tudo, viu? Deixar isso aqui eternamente com recordação E viva a Lândia! Hey! Viva a Lândia! Eu não acho que a gente tem que fazer mal Eu tenho muitas coisas Obrigada por nós, tá? Tchau, Tilápia! Tchau, Tilápia! Me emocionei muito também na hora de me despedir dele Até porque eu acho que a cidade é tão bacana, tão bem conservada As pessoas são tão queridas E ele já tá no terceiro mandato dele Então eu acho que ele tem grande parte nisso Voltem no Beto para prefeito pela quarta vez Quem diria que elas chegariam ao quadragésimo dia E ficariam tão emocionadas na hora de se despedir? Quem diria que elas teriam vontade de ficar um pouco mais? Eu vou passar o dia com óculos escuros Tanto que eu tô chorando É, Karina Esse último dia no interior vai ser cheio de emoções Faz 40 dias que elas estão aqui E elas aprenderam muitas coisas Não dá pra pegar uma coisa que a gente tem aprendido com a família Paiuta A gente aprende cada dia um pouquinho Ser mais humano, assim, sei lá, abre mais meu coração Tentar entender mais as pessoas Eles receberam a gente de braços tão abertos E como a gente pode ser assim com tanta gente que a gente não conhece E que a gente pode vir a ser amigo Eu aprendi a tirar algumas barreiras Que a vida coloca dentro do coração da gente Quando a gente fica triste Ou quando a gente se decepciona com alguém Eles não tem isso, eles são tão puros Eles guardam ainda uma pureza, a essência Assim, que é muito parecida com a essência de uma criança Eu aprendi a resgatar isso Tô voltando pra São Paulo Muito mais feliz com a vida O tempo é curto e elas têm muitas malas pra arrumar Que comece a maratona Basta da cama, tá lotado de coisa, hein? Não Não dá pra fazer malas sem saber que roupa vai usar Eu nunca usei tanta bota na minha vida Ai, que preguiça de arrumar Eu nem usei esses pantofazões, são muito quentes A cama tá muito quente A gente vai voltar pro frio Essa aqui, que é aquela que você pisou na lama Cabe isso aqui, aqui Ih, não vai fechar Nossa, não vai fechar mesmo Eu tenho mais três dessas Ai, comeu? Deu Nossa, você já foi? Pois é, foi Uma já foi Tá bom? Luciana, é fácil tratar de vocês Por quê? É só pegar milho verde e cozinhar Ai, adoro Eu comei isso lá, não sei que a gente vai cantar Sim, cara, você tá fazendo no duplo sentido Tipo, chamando a gente, assim, sutilmente Não, não, não Carinha? Carinha não come milho cru Não? Não Ah, mas eu também não Só cozido Fláfone cru Ah, vai seco Ai, meu pé É a comida mais gostosa do pão da dona Dulce Ai, meu Deus Ela podia fazer um caminhão E a gente congelava isso E por falar em comida Olha só o apetite dessas duas Vamos comer? Vamos Oita Vocês estão com tanto milho assim, se tocado Ai, a gente vai fazer curalzinho Hum O que é curalzinho? Cural Cural, pra mim, é curral Você nem trouxe o seu namorado pra gente conhecer Não, não quis mim, não Deve ser ciumenta mesmo, né? Não quis vestigiar gotas de células maritana Dulce Já não gostei Também não Eu gostei muito delas e a gente vai achar falta Por ela ter feito coisa errada mesmo, vai deixar saudável, viu? Perdeu de provar o ovo, já se trouxe Morte demais Mas elas fizeram bem intensivas A Tícia fez um soufflé Que foi uma delícia Os quatro queijos Quando eu fechar a porta, pra ninguém entrar Todas as coisas que a gente vai fazer, elas estão juntas Lá no meio da gente, como se fosse da família mesmo Nem que não é pra ajudar, mas tá ali pra atrapalhar, pra dar palpito e tudo Elas são duas maluquinhas Elas são malucas de tudo Você perdeu um festão Cantaram, deve fechar a boca Cantaram parabéns E perderam a comedoria também É, perdeu a comedoria E a comedoria Acho que foi ontem que elas vieram Quarenta dias Eu acho que hoje é o último almoço pra gente, juntas, não é? É Aqui e agora Não precisa lembrar Mas hoje é o último almoço Como é hoje o último almoço Quero falar alguma coisa pra vocês Deixa eu ver ela Quero falar que eu gostei muito da Karina Achei ela muito legal, simpática Não tenho o que falar dela Super simples Não é aquela menina que passa na televisão assim Que a gente fala Ai, deve ser mentira Não, não é A Tiziane também A Tiziane é uma pessoa muito fina também Muito legal Uma irmã também Pessoa da família da gente Então a gente vai sentindo a falta de vocês E quando a gente quiser Vocês vejam E eu vou falar pra todos De todos É tudo, é sentido Tudo igual aqui Eu acho, tudo igual Tudo que é o mesmo sentimento Que você foi embora A gente vai voltar sempre, gente Não vamos fazer despedida Eu não gosto Não, não, não Que a gente tem que falar Que a gente sente Que a gente sente Vocês foram É da família da gente já Ela não sente Vai ter saudade da gente A gente vai ter muito delas Eu acho que não é fingimento não Elas se pegaram com nós mesmo Elas gostaram muito Para de chorar Porque eu nunca vejo um inoque A Karine, ela vir para não chorar Está acostumado o dia inteiro Brincando Contando piada Conta uma hora, conta uma verdade Uma hora, conta mentira E eles acreditam Pensei que contou a verdade Nossa, aí também é verdade É uma mentira Mãe, companheirinha Que lindo, né? Eu já tinha um pequenininho Isso aí no meu casamento 50 anos, então, entende? 50 anos 50 anos Eu não conheci o meu pai Aí quando casou Eles quando fez 50 anos Quem que te deu quando você casou? Você lembra? Eu lembro quem que deu Você lembra, né? Nossa, a senhora acordou Durante todos esses anos? A gente fez o que pôde para ela Às vezes a gente Na hora de serviço A gente dá Dá alguma bronca nela Tudo mais Mas elas estão vendo Que a gente está na razão, né? Estão com alguma ideia O que vocês vão ganhar? Dive um sonho Mas você acha que é o quê? Ela sonhou o sonho de gente louca Qual era o sonho? A coluga está abraçada com um topo A gente só vai dar uma dica Do que vai acontecer amanhã Que vocês vão amar Nossa, mas vocês já fizeram Bastante surpresa Isso aqui é só uma dica Vem muito mais surpresa Muito mais surpresa Fiquei contente com esse sonho Qual era o sonho? Quando não trouxe? Se veio, vai jogar a natureza nova Para você colocar o pinguim em cima? Isso Essa daqui não está boa não Para você colocar o pinguim em cima? Já estava em cima Fica bem E combina, né? Estou muito feliz De ter participado desse projeto Eu acho que é o projeto da minha vida Assim, eu não podia ter perdido isso nunca Era um desafio que ao mesmo tempo Eu tinha vontade de fazer Mas eu tinha um pouco de medo Mas eu estou feliz de ter feito Eu não me arrependo de nada que eu fiz E me gostei Foi como um presente Poder vir para cá E poder realizar tudo Tudo que a gente fez Todos esses dias Essas tarefas Esses laços de união Que se fortaleceram muito É muita emoção Muita emoção Que só com palavras Realmente não dá para expressar Não tem como não dizer Que essa mudança de vida Vai deixar saudade Eu acho que a gente é privilegiada De ter sido escolhida Para participar disso Porque além de ser um programa de TV Eu acho que É uma lição de vida mesmo Foi uma lição de vida E vai ser para sempre Tudo foi tão intenso Que quando falo Sítio Roncador Tenho a impressão Que estive lá muitas vezes Olhar elas arrumarem as malas Faz a gente lembrar De cada momento Que elas viveram no interior Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu já estou me sentindo uma professora já Vou chegar em São Paulo toda, toda Me achando, contando Olha, eu já sei como tirar leite da vaca Eu já sei como levar picada de abelha Eu já sei como pusquear ovelha Você não tem dó da gente, né? Lógico que tem Por que você não engorda? Porque nossos pais também estão lá chorando Hoje não estão chorando Eu só estou chorando alegria Estão chorando todos, o mês todo Eu fiquei até pensando quando eu vim pra cá Eu queria ter uma impressão Será que a família é toda gorda? Um monte de gordos A Tícia falava assim Agora a Dulce disse que ela está aprontando alguma coisa Mas eu também não sei se Se ela está aprontando ou não Olha só a surpresa que Karina e Ticene prepararam pra família Paiota Imagina depois vocês assistindo o programa na TV Dando risada de tudo que a gente fez juntinho, né? Ai, beleza, não chora Mal sabem eles o que vem por aí Como será que eles vão reagir Quando estiverem diante de todos esses presentes? Não, não vai pôr poderosa Não sei que põe fogo Tá, põe poderosa você Ticene, eu acho que chegou surpresa já Gente, eu queria que vocês fechassem os olhos agora e viessem aqui fora Não pode abrir Fecha o olho O olho também? Não olham Não olham Surpresa, peraí, peraí Tudo é pra vocês Agora a casa vai ficar cheia de coisa Olha quanta coisa Olha quanta coisa Tudo isso Tudo isso é pra vocês Venham, vem A gente ganhou Nem... Nem uma casa montada, né? Sofá, guarda-roupa, geladeira, fogão, máquina de lavar Guarda-roupa Tem visão, ar-condicionado Nunca esperava que a gente ia ganhar tantas coisas assim Não merece só ir, não Merece, seu Osmar, muito mais A gente fica emocionado, né? A gente não sabe como agradecer O Ponto Frio é pra quem tem coração quente, seu Osmar É muita banana com tristão Essa foi uma surpresa então, né? Não custa nem dar que a gente teve a ajuda do Ponto Frio pra fazer tudo isso pra vocês É só mesmo um gigante, assim, do varejo pra proporcionar tudo isso pra vocês Tinha bastante coisa que a gente tava precisando mesmo E a gente vai aproveitar bastante Nossa, é demais É Deus que paga É muita coisa É Deus que paga Eu não mereço aí tudo E agora virou minha vózinha O Senhor me entende Eu não precisava Não precisa ir pra noite, mas merece Merece tudo isso Muito, 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 muito mais Muito mais Foi na geladeira, tava bom Viu? Achou que era só uma geladeira? Dá pra eu morar e dentro vai na geladeira no dia que te fizer a cama Tem que matar muito frango, né, Seus Mar? É? Não Que delícia, eu não vou mais machucar meu bumbum Olha, senta vocês dois Olha, que delícia Aquele sofá Aquele sofá O princípio tá quase que eu quebrei meu osso Eu achei que essa surpresa O muito que podia ser uma geladeira O muito que podia ser Seus Mar Vocês merecem isso e muito mais E as nossas patricinhas sabem disso Pra estarem sempre presentes Elas deixam uma mensagem pra toda a família Assim, sempre que a saudade apertar É só ler o recadinho que foi escrito com muito carinho Oi, oi, oi Olha, esse aqui é um presente que a gente vai deixar pra vocês Porque vocês só podem abrir quando a gente for embora Vocês não podem abrir Tá bom Muito obrigado Mãe, quantas, quantas surpresas Bom, manda eu voltar aqui a próxima vez Eu quero ver a casa toda nova, hein E olha que eu fecho Quero ver a casa amobiliada Sou farta assim, na paiuta, na frente O meu nome é Tânia Pinheiro, Justus, paiuta Pela Carina, parte de paiuta Paiuta, pai, 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 da família Agora vem, Carina Isso daqui que é purão, parece que é purê de batata É o que eu quero ter nesse aqui Esse aqui tá geladinho Ele é gostoso Você que gosta de meramela, vai com a meramela É, com a bolinha Delícia Ai, dona, eu te vi, por isso que eu virei uma porpeta É melhor nem pensar em quilinhos a mais nessas horas Nossa, eu tenho que ir embora Não é seda? Eu acho O carro tá esperando a gente faz uma hora Minha saudade não tem jeito Tudo que aconteceu, mesmo assim, a gente vai ainda sentir falta Porque vai ficar... No coração? Não sai da gente No coração da gente, não sai da ideia Obrigada por tudo, tá? Obrigado a vocês Vamos fazer sanduíche no céu Vai, que todo mundo vem Essa aí é a despedida de hoje, né? De hoje Porque vai ter mais despedida, né? Vai, sim Todo final de semana não pode chorar assim Senão como que eu vou vir pra casa? É Aí eu faço o sábado, o domingo Essa chancelina Eu vou ficar com ruga muito cedo Não posso? Não Não posso ficar com papo Vou chegar lá, minha mãe vai falar Nossa, o que aconteceu? Você não gostou? É toda inchada Antes de voltarem pra casa Elas não poderiam esquecer de se despedir do Pink Ei, ele está dormindo Ei, neném É Pink, é Pink Nossa, como é que tá grande, gente? É muito grande Tá dormindo também Ei, neném, bebê Fala de um bebedinho Você pode deixar, Tiziane Que ele fica bem tratado Que trata ele que nem um filho Dá um beijinho Tem que lembrar sempre de botar uma fitinha nele Ó, depois da mala Um lacinho Tô pedindo Vida, não escondida Na minha mala cabe você Eu acho que cabe o cisquinho na mala Tchau 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 Tem que gritar o peixe Dois e já Peixe lá, beijão Tchau Tchau E lá se vão 40 dias Fica difícil acreditar que é chegada a hora de partir Não é nada fácil dizer adeus à família Paiuta E a cidade que nos acolheu e nos proporcionou dias inesquecíveis Mais do que nos despedir O que a gente deseja é agradecer a calorosa Analandia e seu povo hospitaleiro Um lugar mágico e de inegável beleza natural Cenário perfeito para as aventuras de Karina e Tiziane O programa contou com participações muito especiais de pessoas reais Gente normal que nunca tinha feito televisão Como o prefeito Beto Perim e sua generosidade e alegria contagiantes Santo, seus funcionários e Tiaguinho, claro Como esquecer o Samuca, que conquistou a todos pela sua simpatia A doce Rosinha O Felipe da Fazenda Pedra Vermelha e seu pai Ney Galvão O seu Toninho, o Homem das Abelhas O Marcos, o Homem das Ovelhas Como não destacar a valorosa ajuda do Michel, do Fernando, da Gabriela Jovens cheios de entusiasmo O casal Flávio e Vinícius e toda a galera do Mountain Bike O pessoal do posto de gasolina Do supermercado Da pousada do Broa Da rádio Enfim, tanta gente e nenhum artista Não estávamos enganados Esta cidade e seus moradores foram um show à parte E garantiram o sucesso do Simple Life, mudando de vida Valeu, Analandia! Valeu, Brasil! No próximo Simple Life, o episódio final da primeira temporada da série Não percam, grandes emoções e surpresas no reencontro da família Paiuta Com Karina e Tiziane Diretamente dos estúdios da TV Record em São Paulo E agora, quem será o mais caipira?